O que realmente acontece quando você toma whey protein todos os dias? Será que você precisa mesmo tomar? Qual é o melhor horário para consumir? Qual tipo de whey escolher? E quanto tomar? Pode tomar mesmo sem treinar? Hoje eu vou responder todas essas dúvidas e algumas outras que talvez você nunca tenha pensado. Aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e eu sempre trago dicas para melhorar a sua saúde e bem-estar. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite. Você já consumiu whey ou está pensando em começar a tomar? Me conte nos comentários. Vamos começar entendendo 5 coisas que acontecem quando consumimos whey protein todos os dias. Primeiro, aumento da massa muscular. O whey protein é uma fonte rica em aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, que é fundamental para a síntese de proteínas. Isso significa que o consumo regular de whey estimula o seu corpo a construir mais músculos. Principalmente se você está treinando. Mas atenção, mesmo quem não treina pode se beneficiar, já que ele ajuda a manter a massa magra, prevenindo a perda muscular, especialmente em pessoas mais velhas. Então sim, o whey realmente funciona para ajudar no ganho de massa muscular. Ele e a creatina são dois suplementos que você pode ter certeza que trazem benefícios para a saúde. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a creatina. Eu vou deixar o link aqui para você. Segunda coisa que acontece quando você toma whey todos os dias é a recuperação muscular acelerada. Depois de um treino intenso, o seu corpo precisa reparar as fibras musculares que foram danificadas. O whey é rapidamente absorvido pelo corpo, fornecendo os nutrientes necessários para essa recuperação. Assim, você vai ter menos dor muscular e mais disposição para o próximo treino. Terceiro, fortalecimento da imunidade, porque ele contém antioxidantes que protegem o corpo contra várias toxinas, além de ajudar na produção de novas células de defesa. Quarto, redução da fome e controle do peso. O whey protein tem um efeito saciante, ou seja, ele ajuda a reduzir aquela fome fora de hora. Então, é uma ótima opção para ajudar no controle do peso. Quinto, melhoria da composição corporal. Não é só o aumento de massa muscular, mas também a redução da gordura corporal. O whey tem o potencial de ajudar na perda de gordura, especialmente quando aliado a uma dieta equilibrada e exercícios físicos, contribuindo para uma composição corporal mais saudável. Sobre os tipos de whey, você pode escolher entre três. O concentrado, isolado ou hidrolisado. O whey concentrado é o mais comum. Ele contém mais lactose e carboidratos e é mais barato, mas não é indicado para quem tem intolerância à lactose. O whey isolado passa por um processo que remove a maior parte da lactose e carboidratos, deixando uma proteína mais pura, ideal para quem busca uma absorção mais rápida ou tem problemas com a lactose. Já o whey hidrolisado é mais caro e é a forma mais avançada, onde as proteínas são parcialmente quebradas em peptídeos menores, o que facilita ainda mais a digestão e absorção, sendo perfeito para quem tem problemas digestivos ou precisa de uma absorção extremamente rápida, como em dietas restritivas ou pós-cirúrgicas. E como usar o whey do jeito certo? É recomendado pela Organização Mundial da Saúde consumir no mínimo 0,8 gramas de proteína por quilo corporal, Então, uma pessoa de 80 quilos precisaria de cerca de 65 gramas de proteína por dia. Quando a pessoa tem uma boa alimentação e come fontes de proteína pelo menos 3 vezes por dia, como por exemplo ovos no café da manhã, arroz, feijão, carne e legumes no almoço e no jantar, ela pode conseguir alcançar essa meta apenas com a alimentação. Mas essa é uma quantidade mínima para evitar a desnutrição E não vale para pessoas que estão fazendo musculação e querem ganhar massa. Nesses casos, a dose recomendada é maior. Por isso, consulte um nutricionista para decidir a melhor dose para o seu caso. Lembrando que mesmo se você não treina, pode usar o whey como um complemento para a proteína na sua dieta, já que ele traz vários outros benefícios. Porém, nunca consuma em excesso. E qual é o melhor horário para tomar? É comum consumir o whey após o treino, pensando em ajudar ao máximo na regeneração e crescimento muscular. Mas ele também pode ser tomado em outros horários, como no lanche da tarde, principalmente se você passa longos períodos sem consumir proteínas. Por exemplo, se você não consegue ingerir uma quantidade adequada de proteínas no lanche da tarde ou no jantar, o whey pode ser uma solução prática. Então, se logo após treinar você já vai consumir uma refeição rica em proteínas, como por exemplo um prato com arroz, feijão e carne, não precisa tomar o whey nesse horário. Prefira tomar em algum horário que você não vai conseguir ingerir proteínas. Por exemplo, se você estiver fora de casa, no horário do lanche da tarde, ou se não tiver tempo de consumir proteínas no café da manhã. Porque o ideal é ingerirmos um pouco de proteínas em todas as refeições do dia. Então, o melhor horário varia em cada caso. E sobre dissolver o whey, é melhor na água ou no leite? O whey pode ser diluído tanto em água quanto em leite. E a escolha depende do seu objetivo. Se você quer uma absorção mais rápida e menor ingestão de calorias, a água é a melhor opção. Já o leite, por ser mais calórico e conter caseína, proporciona uma absorção mais lenta e pode ser interessante se você busca uma sensação de saciedade maior. Ou quer adicionar mais nutrientes, como o cálcio. E sim, você também pode misturar o whey em receitas, como iogurte, panquecas, bolos, entre outras. Outra dúvida é se você pode tomar o whey mesmo nos dias que não treina. A resposta é sim. Principalmente se a sua ingestão de proteínas através da alimentação é baixa. Ou se o seu objetivo é manter a massa muscular. Mas será que você realmente precisa de whey? Se você já consegue consumir a quantidade adequada de proteínas pela alimentação, ingerindo carnes, ovos e derivados do leite, o whey pode ser dispensável. Mesmo que você queira ganhar massa muscular. Mas se você quer uma ajuda extra, ou em casos de idosos que muitas vezes têm dificuldade de consumir proteínas em quantidade suficiente, ou para pessoas que seguem dietas restritivas, ou não conseguem ingerir a quantidade certa de proteína ao longo do dia, o whey pode ser um grande aliado para evitar a perda de massa muscular e melhorar a saúde geral. É importante também nunca consumir em excesso, porque em doses exageradas pode causar problemas como dor abdominal, diarreia, inchaço, entre outros. Além disso, é essencial escolher uma boa marca de whey protein. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário o whey que eu uso. E com o cupom ALINIHELPFARMA vocês compram com desconto. Confere lá. Deixe seu like para receber mais vídeos assim. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero ter ajudado e até a próxima.